Estou aqui com uma pessoa bastante conhecida do atletismo português, atualmente. É um técnico de referência, especialmente no desporto escolar e na formação de jovens. Tem feito um trabalho exemplar e único na Escola Mestre de Minas de Charaiva. É reconhecido, como já disse, como um dos treinadores de referência a nível nacional. Mas o que esta geração de atletas desconhece é que o Paulo Barrigan foi um atleta. Foi atleta de decátano, inicialmente. Evidenciou-se no salto em altura e também depois nos 110 metros barreiras. Foi nos 110 metros barreiras que conseguiu ter uma participação no Europeu, no Campeonato da Europa, em 1990. E é precisamente aí que vamos começar. Foi o ponto alto da sua carreira, professor? Sim, foi o ponto alto. Por acaso, é uma coisa engraçada. É que fui o último nessa prova europeu. Mas fui o último, mas não fui. Fui o último em tempos de tempos. Mas ganhei o Campeonato da Europa. Ganhei o Campeonato da Europa. O Stefano Carinstein caiu. Mas, claro, foi um ponto fantástico. Recordo-me com muita alegria e com muita tristeza também. Porque depois, mais tarde, vinha a perceber que ninguém já estava lá. As bandeiras não eram do Adjuk Split. Era da Sérvia e da Corvácia. E depois houve aquela mordona de todo. Exatamente. Ou seja, sou muito sensível à canção dos YouTube com o Pavarot. Depois houve aquela canção, desfaço-me todo. Porque depois houve aquele massacre de matar as pessoas a 13 mil ou 4 mil quilómetros de nós. E sem se fazer nada. Pois, eu sou um apaixonado pela Croácia. Estive recentemente lá de férias. E era mesmo isso que eu queria saber. Porque em maio de 1990, a Croácia decidiu que fez eleições livres. Decidiu a independência. Declarou a independência. E isto, passado 4 ou 5 meses, decorre um campeonato da Europa em Sclip. Nós não percebemos isso. Nós sentimos que havia ali um grande fervor. Nós não percebíamos, não estávamos dentro da situação política. Mais tarde é que depois vinha a perceber. E pronto, nós conhecemos voluntários e voluntárias. As pessoas. Aquilo lá se sabíamos que elas estavam passando um mau bocado. Não era que mais tarde, quando o Pavarot e o Bono fizeram um nisso, sem. É uma canção que continua a tocar todos os dias. Quando eu ouço, eu estou a ser um bocado mais triste. Põe-me a ouvir aquela canção. O que marcou muito também. Foi um ponto ótimo na minha carreira em termos de atletismo. Andei a deambular para uma série de disciplinas. E depois, com a minha pista favorita, fiz os mínimos para a Maia, com o 14.04. Fiquei ali à varinha dos 13, 99, de baixados 14 seguintes. Mas eu também sempre fui um atleta que tive no som das minhas capacidades. E só com muito trabalho é que fiz aquela marca. Não era um pré-destinado para as disciplinas. E depois, com muito trabalho, fiz algumas coisinhas giras. De facto, o 1990 foi uma época muito boa. Porque passou de 14.32. Tinha feito em 87. Em 89, eu vi que fez 13, 14, 38 ou 39. E depois, em 90... Então, ali também tem a ver... Nós sentimos isso com os jovens que vão correr à pista do Almeirar. Estamos fechados na pista do Almeirar, aqui na Prática de Lisboa. Sim. E a pista tem condições de realização prática muito mais. Ou muito vento a valor, ou muito vento contra. No meu tempo, nós corríamos o Estado Nacional. E o Estado Nacional tem aquele aspecto fantástico. Mas o vento entrado e ciclava. E muitas vezes nós não conseguíamos apanhar o vento. Não apanhávamos ventos ideais, não apanhávamos ventos bons. De maneira que nós fazíamos procissões à Maia, porque era um bocado agora com os lucistas, e na altura também. Os Corveus, o Escunho, o Barroso, o Pedro Agostinho, eles iam à Salamanca e continuam em Salamanca. Porque, realmente, as condições são mais favoráveis para a Prática. É um vento a favor, de 1.6, de 1.4. E as coisas aí fazem sentido. Quando nós corremos com o vento contra, ou com ventos atrás, ou com muita poeira na pista, porque está imensos ventos no Almeirar e levanta a areia da pista, os atentos fazem as marcas. Não fazem a pouca qualidade que nós sabemos e vemos que eles têm potencial para muito mais. não são as duas provas rápidas e técnicas. A Mata faz 800 ou 500 ou 3.000 no meio fundo, vai sofrer com a reta oposta à meta. Na reta da meta, trouxe 5 metros a favor, ou 6. E depois, do outro lado, tem uma parede de vento a correr, e as marcas se sentem. Depois, quando vamos para os rankings, vemos que as outras zonas do país têm marcas melhores que as nossas. Até mesmo, em termos de mínimos, muitos atletas não conseguem fazer o mínimo. É que não conseguem fazer o mínimo. Mas têm 6 marcas com vento a favor. E as marcas convêm-te a implementar. E depois temos dificuldades em que elas tenham acesso à competição nacional. Mas estamos limitados. O Estado Universitário, neste momento, a associação para fazer problemas lá tem que se pagar uma renda muito elevada. É impossível. Deveria haver alguém que conseguisse a fundação, para fazer uma concertação, para de vez em quando se conseguir ter acesso ao Estado Universitário. A pista foi feita com dinheiros públicos. Fomos nós que a pagamos. Apesar de ter uma chancela de alguém. O que é o desporto universitário. Mas essa pista foi feita com os nossos impostos. E nós não estamos a conseguir utilizar a pista. Utiliza-se uma ou duas vezes por ano. E há uma responsabilidade moral e social de quem tem a pista. Que é encher a pista de atletas. Para isso é que ela foi feita. Não foi feita para estar lá ao lado de um campo de reino ou num festival do Superbroco, não sei lá. A pista foi para a societatismo. Foi para isso que ela foi dirigida lá. Pronto, é uma realidade do nosso atletismo que nos dificulta com o trabalho com os jovens. Com os jovens e com a liga. Sim, sim. É porque eu lembro-me, eu não pratico atletismo, pratico atletismo, mas fazia provas de pista recentemente. E era uma festa quando tínhamos o apuramento ou o campeonato nacional de clubes, que era o único sítio onde conseguimos fazer marcas. Voltando à época de 1990, eu, só na preparação para esta conversa, é que me apercebi que o João Lima foi espetacular. Teve 12 anos. Somos muito amigos, já não nos lembramos tanto como antigamente, mas dormimos em casa um do outro, dormimos em casa. Nós passámos férias juntas, somos amigos de infância, desde os tempos do Codulo. porque nós fizemos a formação do Codulo com o equipe do professor Jorge Vieira, Fernando Mota, outros senadores que saíram, que não saíram do Benfica, e ficámos... Depois, mais tarde, o Benfica, mais tarde, foi-nos buscar e voltámos para o Benfica, com treinadores diferentes abramados, com o João Lima, da Ana de Nogos, do Barroso, depois do Agostinho. O que é que acontece? E o João depois teve... Foi extremamente importante no desenvolvimento das barreiras. o Zé Carvalho também, o Vitor Mendes, mas era tudo malta que fazia... Faziam tempos nos 14.2, 14.3, 14.4 manuais, não é? Eu ainda curio com o Alberto Matos, que era uma pessoa absolutamente fantástica, já de uma geração completamente diferente da nossa, já com os seus 35, e nós com 18 aninhos, mas uma elasticidade. Só que a malta não treinava tanto quanto... Mas antes do João Lima... Exatamente, exatamente, da geração anterior, um bocado mais do Zé Carvalho, Alberto Matos, e depois apareceu o João, o João levou as coisas para baixo, dos 14 segundos, e depois mais tarde houve outros barreristas, o Rui Palma, que também é aqui no Martins, o Rui Palma, o Issa lá de cima do Norte, e as marcas desceram um bocadinho agora com os craques de agora, com o João Médio e com o Brasil. Eu ia perguntar como é que foi quebrar a hegemonia do João Lima, porque durante... Pois, aquilo foi um quebrar, foi um quebrar, vamos dizer, eu aportei com o João, mas eu também aproveitei o facto que o João nessa altura está já, em termos de queda de forma, de lesões, muitas lesões, e notou-se isso, porque se o João tivesse o seu melhor nível, a minha marca, a minha marca foi o 1404, enquanto ele tinha 13, 90 etapas, já não lembro bem qual era o João, já não lembro bem quanto é que ele tinha feito. Eu era um barreirista de trabalho, o João era um gajo, tinha nas cipas barreiras. Eu trabalhava muito, trabalhava muito, e pronto, e com isso passavam horas e horas, eu passava barreiras, uma vez eu lembro-me do Dr. Gustavo, e uma vez dizer isso, o Gustavo era lançador do meu filho, pá, estive num congresso e a excelência técnica de um médico, ou de um não sei de onde, ou de um gajo a cortar fiambre, é, ou de um gajo a cortar fiambre, só é alcançada quando se realiza 6 milhões de vezes, porque tinha estado num congresso, e é verdade, mas tem que repetir, repetir, até realizar aquilo de onde era. Por exemplo, eu hoje passo barreiras melhor do 95% dos barreiristas que passam ali. eu continuo a passar barreiras, pá, não tenho a força, não sei quantos, estou mais pesado, mais 20 quilos do que eu tinha, não é mais 15 ou 20 quilos, mas em termos de ideia técnica, tenho essa aptidão, não é? É pá, isso consegue-se com muita vontade, muita calma, barreiras baixinhas, pá, uma coisa que a Marta agora não quer ter, que é paciência, Marta não quer ter paciência. E que é só conjunção, com a... Sim, também, 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 porque a partir de uma altura comecei a treinar sozinho e lia os sinais do meu corpo, então eu planificava o meu treino, como trabalhava muito, trabalhava já, pá, tive sempre algumas dificuldades, trabalhava, estudava, acabei o curso, depois fui professor na faculdade, continuava a treinar, mas era professor na faculdade e também estudava aulas no ensino, andava sempre a corredor para o outro, muito cansado, e geria as coisas e fazia as coisas de uma forma, vamos lá dizer, inteligente, não cumpriu o plano de treinos, o plano de treinos tinha pensado em uma coisa, eu chegava lá, estava todo partido, tinha tido reuniões, fazia uma alteração e acho que é fantástico isso saber ler as coisas e no dia que é preciso alterar em vez de ir mesmo pelo roadbook e tal, não, vamos ter que fazer isto porque está escrito isto e respeitar a resposta do atletismo. Começámos a falar do ponto alto da carreira, mas agora temos de voltar a regressar a hora disso, como é que entra o ponto atletismo? O ponto alto é o atletismo com a influência fantástica do 76 do Carlos Gópez e dos jogos ao 26 de 76. Na altura, houve uma iniciativa absolutamente fantástica que era o Torre de Bares, que era uma coisa absolutamente fantástica, as pessoas juntavam-se nos bares e competiam pelo seu bares, eu morava nos Olivares. Então os meninos iam lá ter, eu não sei como é que nós íamos lá ter, a moto tinha autonomia, pegávamos no autocarro, num diretozinho, fugíamos ao... na altura havia o Pica, nós fugíamos ao Pica, íamos lá ter e as coisas corriam bem. O primeiro torneio dos bares que eu fiz, fui corrido do Benfica ou completamente corrido porque eu estava a ver aquela operadora e eu deixei passar para ela, então corri-vos para lá em cima. Claro que ganhei um menino mais gordo que eu, muito mais gordo e fiquei para aí o penúltimo lugar das séries todas de 60 metros, 80, eu era infantil e corri-vos iniciados. E depois então fui lá a secção, mas em que lugar é que ficaste? Aconteceu o misto e tal, então tens de ficar para o ano. Então no ano a seguida eu lá fui ao outro dos bares e tive com um bocuito mais de atenção e depois fiz a captação no Benfica e depois fiquei no Benfica. Depois tive lá um aninho ou dois com o Francisco Assis, o professor Jorge Vieira e depois saímos do Benfica. Saímos pouco de um, exatamente. Para o Mércio teve um Benfica? Sim, 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 sim. Eu tive dois ou três anos no Benfica e ainda fizemos os encontros em Encontro Nacional de Iniciados em Braga, no Giro. Não me lembro como é que eles chamam. Era Encontro Nacional de Iniciados. Não é bem um homenagem, não era um Campeonato Nacional, era um Olimpico Jovem, era um género do Olimpico Jovem. Um por associação, maravilha, fui ao Saldo e Altura. Foi giro, foi o primeiro encontro, tenho ideia, que fica bem em terceiro ou quarto lugar. Ganhou o João Almeida que era muito bom treinado por o João Cremos. E depois da partida comecei a fazer Campeonatos Nacionais, juvenil, tal, tal, aquelas elites nacionais comecei a pertencer ali a gostar muito do atletismo, muito viciado naquilo, muito agarrado ao desporto. Eu andei aqui a pesquisar nas estatísticas no site do Aram's Cavalho, que é fantástico. Fantástico. E a primeira referência que aparece ao nome de Pablo Arrigano é o juvenil que dou nos 110 metros. Exatamente, exatamente. E logo aí eu vi pela data. Era já dos melhores nacionais. Sim, 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 sim. Na altura eu tenho ideia que o João Almeida era o recorde distacional. O Almeida estava na Câmara de Lisboa. Eu acho que ele tinha 14.4 manuais e eu acho que fiz 14.6. Tenho a impressão que foi a minha marca. Na altura era 110 com a barreira com a distância de senos. Depois houve alterações e não sei quantos. Começou nos 110 metros barreiras ou nas provas? Não, eu fazia um grande tudo. Na altura também fui campeonato nacional do octáculo para casa em Gico com o Pompeu Castro e ganhei-lhe por um ponto. Depois mais tarde viemos nos encontrar eu dava aulas no Ismael e ele no Ismael professor universitário. E depois mais tarde a nível do desporto solar ele também criou agora uma equipa fantástica do desporto solar que temos andado sempre na luta que é a Maia a segunda área da Maia eu ganho um mas andamos lá e somos colegas e ficamos no quarto vamos em os internacionais. e nos conhecemos desde criança desde 15 anos de idade 14 anos e depois fizemos no extra nacional um octáculo para uma prova absolutamente para trás tudo medido ali e depois eu sabia que eu devia fazer dois trinta e quatro ou coisa assim aos mil e eu lá fiz dois cinquenta vezes todo o rote todo o partido pois normalmente as contas ganhei por um ponto foi, foi tudo na luta completamente eu tinha que fazer 17 segundos e meio cada cem metros então estava um gajo aos cem metros em cada cem metros completamente ilegal um gajo em cada cem metros mas era um espírito de equipa fantástica foi daí que eu bebi muita coisa em termos da minha formação foi dos tempos do que eu porque éramos todos muito amigos eu, o João Lima o Zé Lima fez récordes na certa altura eu treinava comigo o professor Jorge Vieira fez dois de seis na altura e é para e éramos muito amigos o essencial daquilo tudo e éramos muito amigos e vivíamos muito fora do platismo mesmo passámos muitas horas juntos fora do platismo mas isso não é muito comum não, agora não agora não é muito comum agora a malta está toda muito já preocupada é meu rival é, é, é a malta pode fazer as provas cada um depois das provas faz o seu melhor procura bater o gran cor procura até a vitória faça o outro mas não quer dizer eu tenho parte do meu trabalho gosto de fazer isso com os atletas para eles ajudarem uns aos outros até para melhorarem e depois o melhor o melhor é que vai dar o salto quando eu treinava o Paulo Conceição e o Tiago eu escolhi os 10 céus vocês estão a competir aqui numa grava mas eu mas o professor eu treino os dois quem for melhor vai andar para a frente não vou dizer que tenho preferência por um ou pelos outros vocês têm que ser aplicados ao treino treinar tu saltas de uma maneira ele salta de outra eu percebo como é que tu saltas põe-me todos os exercícios ele salta de outra maneira não pode ter trabalho de musculação por causa dos olhos faz menos musculação faz mais claridade mais técnico e andámos ali nesses princípios porque acho que há uma vida para além do atletismo acho que a malta como atleta vê as coisas muito próxima da atividade nós já vemos um distanciamento até agir lembrarem-se de 1990 em os tempos do Cedou e dos meus companheiros todos antigos juvenis que ainda continuam a falar de vez em quando com o Vasco León com o Ramiro com o Naves de vez em quando eu falei problemas o filho de Otávio fica no básquet e temos algumas razões falámos um bocado agora há um distanciamento a malta agora os produtos que estão na competição vêem a coisa toda muito comum basicamente é isso estás-me a roubar o lugar não há muitas condições não há muitas condições ou sou eu ou és tu porque os apoios já sabem que não são outros e nesse aspecto as coisas são duras é fácil falar serem todos amigos não sei o que mas as coisas são duras em termos dos contratos e das preferências e até mesmo da questão das competições que são a 1 quando tu falas no apuramento na fase final aquilo é a 1 quem ganhar a prova anterior faz 3 seguidas quem não ganhar está sentado na bancada não compete não compete não compete perde isto e depois perde a taça da Europa e depois não sei quantos nós temos consciência disso em termos das equipas o contratismo é sempre complicado como no futebol os jogares no futebol são muito ou jogas tu ou eu o modelo de jogo é aquele enquanto o contratismo é mais fácil porque quando eu não compete pode-se tentar arranjar provas fora vai ao estrangeiro tenta ali é sempre difícil mas pode haver oportunidades de resposta no futebol dá no meio campo e ao guarda-redes e só joga um sim é mais aberto há provas é que são de elite e só vem a taça da Europa só vem eu tinha aqui outra pergunta relacionada com ter saltado em altura ter feito 2-0-9 enquanto fazia de cata mas eu vou fazer de cata quando eu treinei na faculdade uma professora Vitor Milano uma professora escritiva de contratismo disse-me logo Paulo Paulo com os teus recortes tens 8 mil pontos só que eu nunca não podia dedicar sempre ao setor de contratismo porquê? porque tinha um apoio do Benfica mas não era um apoio suficiente nunca fiz essa escolha porque tive sempre um receio grande em termos dessa escolha por isso eu dava aulas trabalhava estava a acabar o curso já dava aulas antes de acabar o curso joguei um pouco no seguro e acho que fiz a opção correta porque o atletismo é muito volátil é um bocado já tenho um para que é que eu preciso do segundo nunca tive um grande apoio em termos do Benfica quando eu era atleta tive sempre um apoio satisfatório mas nunca tive um apoio que me permitisse assim vou dedicar 2 ou 3 anos na minha vida a isto e acabei por fazer o decado de uma forma que era ao final da época gostava do atletismo saltava em comprimento 7 metros e 15 e 2 metros e 9 na altura 14 segundos às barreiras mas o meu recorde é com 14,80 ou com 14,90 o meu recorde é com 6,70 em comprimento mas eu tinha 0,15 e eu tenho 51,60 às barreiras mas nos 400 metros tenho 50,23 nunca puxava aquilo era assim feito assim umas coisas foi no decado fiz 50,23 mas eu treino que tinha feito 48,4 e uma vez com o António Brantes batemos o recorde nacional de 500 metros a treinar fizemos 61,400 eu passei a 49 a puxar o António Brantes porque na altura eu estava a treinar para os 400 barreiras e depois depois também já estava muito saturado do atletismo já foram muitos anos muitas guerras muitas convocatórias erradas agora eu contei ao meu filho na altura fizeram uma desgraça na minha filha com o professor Zé Carvalho tinha as 6 milhões marcas nacionais dos 400 metros de barreiras para aí meteram uma suplente havia dois que era o Moti e o Pedro Rodrigues e depois ainda estava eu a suplente chega ao Estar Nacional e o Pedro Rodrigues estava lesionado e disse ó Paulo eu estou lesionado então vou lá para dentro fiz duas versões e estava com 13 passos estava muito superior mas no entanto tinha um posto a suplente no final do ano disse não vou fazer mais o atletismo e depois até me convidaram para o Benfica mas me na seguida depois descartaram e pronto para o treinador e depois desliguei do atletismo depois comecei com o desporto solar era professor tinha aulas e comecei com a parte do desporto solar estava um bocado massacrado pelo atletismo federado durante muitos anos tinha desporto solar e não tinha desporto federado chegou uma altura eu comecei a ver que os meus minutos no desporto solar eram melhores que os meus federados eu fui a um regional a Abrantes e depois vim para Massamar no DSC com dois minutos para o Olimpíaco Jovem que eram dois minutos que eu achava que podiam fazer uma marcasinha lançando para o país e tal e comecei a ver os resultados e disse ao professor da Câmara ao professor José Costa olha ganhava os 100 ganhava os 80 ganhava isto não pode ser porque a gente acha Paulo Costa havia prova oficial os eventos são demómetros as provas são oficiais o desporto solar a partir das maiores fases é provas oficiais as primeiras fases nós organizamos há fases depois que somos nós que são provas oficiais completamente tirando as barreiras que a distância é um pouquinho diferente e depois pronto tomei a decisão primeiro ainda fiz um protocolo com o João mandávamos as datas para o João e depois mais tarde comecei fiz bem na equipa federada e fizemos resultados muito chidos hoje era só não muda e muitos mil foi a minha colega no Benfica foi a primeira sim sim a escola mestre exatamente 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 já sabia que ia ser treinador quando era atleta não para acaso não mas nós tínhamos a noção que por exemplo eu lembro estava em Londres na taxa de equipos europeus que andávamos lá a passear eu estava nos sete das barreiras e o Mário estava a saltar e o Mário estava a saltar estava a saltar muito mal para casa e eu passei e veio-lhe uma indicação que ele não estava a fazer impulsão a uma lei que ia fazer o Newton ação-reação e ele não ele metia a perna e fazia um pêndulo para a outra perna disse Mário tens de fazer impulsão tens de bater no chão e tal e o gajo vai lá e fez um bom resultado passou dois dévamos já não me lembro onde é que foi porque ele não estava a fazer a ação e aí nós começámos a perceber que percebíamos alguma coisa de autismo já tínhamos muitos anos e muita sensibilidade e depois entretanto aí tomei uma decisão mais tarde depois tomei uma decisão é pá olha vou sem descurar a parte do professor porque é uma segurança e temos treinador ninguém tem segurança nenhuma não há carreira em Portugal tirando alguns tirando o professor não me esperar e mais alguns isto agora para fazer um elogio eu tenho a certeza que se agora fosse infantil ou iniciado isto estava a dizer que andei no colégio baixo da gama e aquilo só na altura só via até o nono ano e depois tive de ir para o liceu para o décimo ano e havia oportunidade vou escolher uma escola em que o atletismo seja forte na minha altura quem é que era forte? os salasianos eu queria e chorei bala e rei enquanto os meus pais me colocaram numa escola e não nos salasianos era uma referência o professor Fernando Pereira o professor Fernando Pereira estava a formar o Rodrigo Dionísio o Marcos Calder a Marisense é uma chuva muitos muitos barreiristas são muitas barreiras e eu não eu quero ir tem uma geração muito novos muitos eiros muitos eiros muitos eiros aliás penso que mesmo nos 1100 de maricórnio não sei se foi nos jovens ou nos júnias foi o primeiro e o segundo ganho que é uma coisa absolutamente assustadora agora no nacional foi nos jovens ou nos júnias primeiro e segundo tem uma geração de miúdos muito cheiros muito boas atletas mesmo nós às vezes falamos dos atletas como miúdos não os miúdos mas são atletas mesmo e com muita qualidade não dá que falar agora mesmo já estão a dar que falar e vão arrebentar com uma nova geração de miúdos o trabalho anterior do Caldeira do Schubert e do Marisa foram referências na altura eu queria porque sabia que eles tinham condições de treino claro porque havia provas se os miúdos estão ali eu queria estar com os miúdos mas eu agora se tivesse no ano a participação internacional que é muito interessante aos miúdos sim mas eu se agora tivesse no ano já não tinha tanta certeza de que ir para as salas e antes nós tivemos a felicidade e a sorte apesar de a sorte de dar muito trabalho nós tivemos a felicidade e a sorte de termos quebrado essa engenia e passarmos a ser uma referência mas ficou muito trabalho muito trabalho muito trabalho muita dedicação muito trabalho o desporto já tem uma vantagem tem uma grande vantagem do programa de desporto que as pessoas às vezes não percebem ou não sabem ou desconhecem é que nós podemos ter a sorte de ter lá imaginem um atleta qualquer muito bom que eu já tivesse tido e não quer falar nos nomes deles mas eu podia ter tido a sorte de ter um atleta qualquer até o Marcos Churro por exemplo mas o atletismo no desporto já não é só individual é coletivo os seusianos destacaram-se pelo coletivo se nós temos de ter atletas nos 1500 metros no lançamento do peso mas atletas mesmo atletas bons atletas não é caramelos nem artistas é atletas mesmo lançaram 10 metros ou 12 metros no peso porque senão senão a outra escola vai dar cabo de nós depois há uma questão é que eu e o professor Fernando falamos muito e o Fernando Pereira e nós saímos do desporto escolar para a federação nós saímos de dentro para fora como nós precisamos dizer nós somos da escola nós saímos de dentro da escola para fora e há muita gente que faz o contrário é vem de fora para dentro que é competem nos clubes inscrevem-se nas escolas e competem pelas escolas sem trabalho nenhum na escola atletas que competem pelo desporto escolar que nunca entraram numa escola que nunca entraram na escola para onde competem pronto e isso dificulta-nos o trabalho por exemplo quando tenho uma atleta que tem uma lesão no joelho na minha estrutura de equipa do desporto escolar eu fico logo pá temos aqui um problema porque eu tenho que ir buscar outra ao vir buscar outra para aquela prova está a deixar de fazer provas ali porque eles são limitados no número de provas e quando eu vou buscar para ali perco qualidade ali pronto já vou ter problemas com as outras escolas do resto do país mas pronto é um jogo giro é um jogo muito giro em termos de estratégia e fez muito a minha formação como treinador federado quando fazemos provas coletivas a minha lógica é muito mesmo no Olímpico Jovem é uma lógica muito, muito baseada no desporto escolar que é o número de pontos definido no desporto escolar há um número de pontos independentemente de ele fazer 10, 50 ou 100 metros ou 11, 50 o primeiro ganha não sei quantos pontos que é o ano cada equipa tem que ter 2 se forem 4 equipas o primeiro vai 8 pontos e depois é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pá e a lógica é que eu nunca posso ter os últimos jogados se tiver os últimos jogados na primeira prova se eu tiver o penúltimo e o último eu perdi o campeonato porque depois por muito boa que seja a minha equipe eu não consigo ter primeiro, segundo primeiro, segundo primeiro, segundo para recuperar os pontos que o outro fez primeiro e segundo aqui 8, 7, 15 pontos e eu fiz 3 pontos se eu perco 12 pontos na primeira prova então eu convém ter uma equipe equilibrada com 3 ou 4 pontas de lança mas não dá para ter 3 ou 4 pontas de lança com caramelo porque os caramelo vão completamente ficar em ultimidade porque são atletas mesmo quando vamos ao nacional para aí pronto eu tenho muita experiência a nível do nacional escolar mesmo a nível do corta-mato não sei se tem noção disso o corta-mato do desporto já tem mais nível que o corta-mato juvenis da federação o corta-mato juvenis do desporto já porque apanha os medos da orientação do triatlo da natação enquanto no nacional da federação e do tatismo no corta-mato da federação só vão os do tatismo basicamente porque a malta depois tira de algumas exceções de alguns clubes de triatlo que fazem a imersão lá mas nós não temos uma descida do nível quem está nos dois nota e pá a minha vida no desporto já foi 10 na quarta aqui a sexta e pá e ela não melhorou a forma numa semana ou duas nem tem a ver com a corrida tem a ver com nomes que não aparecem e pá e o atletismo tem que ter alguma capacidade também de penetração nessas modalidades nós tivemos temos o exemplo da Vanessa Fernandes que é um exemplo fantástico mas há outros exemplos mesmo noutros países malta do triatlo que são grandes craques na corrida mesmo o próprio nosso craque o João que foi o Jogos Olímpicos que foi em equipe de lugar João Silva não João Pereira João Pereira é exatamente João Pereira ele depois também participa no Porta Má tem esse exemplo ali sem prejudicar a preparação mas o atletismo pode ir beber aí estão nos calões etárias mais novos em vez de fazer um treino competitivo participa numa parada federada coisa assim para ser e depois vamos ver e vamos ver se depois conseguimos cativar mais qualidade para o atletismo acha que falta alguma coisa ao desporto escolar ou o modelo de competição o modelo de seleção é sempre difícil assim de repente estar a dizer isso mas mas há pouco referiu a a possibilidade de atletas de uma escola inscreverem-se por outra não é evidente mas isso é há muitos anos atrás em 2004 a professora Conceição para a da Amadora para fazer um trabalho fantástico aqui na Amadora para ter a impressão que até foi ela que descobriu o Razul mesmo e depois mandou para o Joma com o Zé Uva tenho a impressão que foi ação mesmo porque o Razul fez o desporto eu já tenho fotografias de algum desporto escolar ela disse isso ao professor Jorge vier aqui na altura ele estava na série de ETN ele veio aqui ao Nacional em 2004 aqui em uma semana e estávamos a falar a mesma conversa e 12 anos depois estávamos a falar da mesma coisa depende do professor se o professor quer fazer um bom trabalho depende da lógica do professor se o professor quer ganhar eu prefiro perder fazendo um bom trabalho eu já perdi provas e que saí de lá a chorar mas orgulhoso de um bom trabalho porque tinha uma equipa que não existia tinha atletas que não eram atletas eram miúdos e saí de lá com atletas num ano a seguir mais dois anos mais um ano eram atletas federados com um nível respeitados com o nome com recordes pessoais com rankings e ao fim e ao cabo a nossa função é pôr miúdos a trabalhar e dar confiança aos miúdos e depois alguns deles gostam mais e fazem marcas de bom nível nós também temos de ter a sorte de eles terem o talento nem todos têm o talento para chegar ao nível que todos nós queríamos almojar para todos mas se todos chegassem lá não havia o nível eu por acaso falei com algumas pessoas que conviveram com o professor algumas como aluno outros como alunos que depois foram atletas outros como colegas de profissão e outros ainda como estagiários e dizem-me que o professor Paulo Barrigana dá oportunidade a todos de praticar atletismo convida todos é evidente é evidente não está ah eu só vou só para treinar este porque não é evidente eu por exemplo sou completamente contra a teoria de exponir e os malucos e as seleções e os testes nós não sabemos o dia da manhã não sabemos o que é que seis meses de treino fazem se não alguns até das melhores cursos são craques não tinham feito atletismo porque eu tinha exposto parte porque eram pequeninos ou porque tantas nem vou dizer os nomes mas que eram completas não vou dizer entre aspas desgraças porque não eram desgraças mas teve que ser feito um trabalho do fim do mundo do fim do mundo um trabalho de milhões milhões milhares de horas milhares de horas com calma com paciência com muitos falhantes pá falhou deixa estar deixa estar que no dia a seguir vamos fazer melhor vamos fazer melhor e pá tem que se acrutar nas pessoas e a pessoa está a ir abaixo e mais dá mais confiança e mais confiança e depois fazem-se coisas bonitas de outra maneira estamos sempre a exigir aos melhores do mundo que muitas vezes são os melhores do mundo agora mas três anos depois não são os melhores do mundo e não são os que nos dão as equipas nacionais depois mais tarde não são esses esses eram os mais aptos aos 16 a 17 anos e por alguns fatores de maturação até de alimentação ou de condições em casa ou porque a família não tem estruturação e pronto eu gosto muito eu sou um obrigado contra as siglas mas eu gosto muito eu chamo-lhe o sistema porta aberta até porque eu tive muitos atletas e nós estamos fartos ou histórias e há muitos atletas que não são meus que são nós vai ser o irmão que vai achar é a namorada é o amigo dele se nós fecharmos se nós não dermos uma boa informação no autismo o autismo não tem uma boa informação o autismo é muito visto como o desporto vamos dizer dos feios esportes e maus e não é não é preciso ser feio porco e mal como o Jonathan Edwards aquele corpinho fantástico e tal 18 metros e não sei quantos e os outros reais carregados e eu sempre me balizei por isso há espaço há tempo eu tenho horas faz-se a brincadeira brinca-se ali aqueles treinos os outros brincam mas de repente os outros já não estão a brincar e depois dos outros começam a dizer para o professor ali aquele miúdo vamos começar a puxar para um sistema treino mais e então depois muda um dos meus problemas ao longo da vida tem-se de estar sempre muito sozinho e no mesmo treino ter atletas quase olímpicos com atletas que estão a iniciar com 10 anos mas tem sido um dos problemas é evidente não vou dizer vamos dizer prejudica sim prejudica mas esses atletas olímpicos já foram uns 10 anos percebes a mensagem que eu estou deixando é que esses atletas olímpicos também foram de 10 anos e deram um cabo da cabeça e destruíram a cabeça e cansaram-me e cansaram-me e cansaram-me outra vez e cansaram-me mais uma vez e cansaram-me mais uma vez eu à bocada estava a ouvir e estava-me a lembrar daquela mensagem que o professor ministro Pereira deixou que o Fernando Mamed partilhou há pouco tempo que é que é hoje aconteceu isto ninguém morreu amanhã a nossa vingança será terrível é incrível e foi ainda bem que e foi uma semana depois ou 10 dias depois depois não sei o que pronto foi correr a outra prova com calminha não sei quantos e resolveu o seu problema nós vivemos com isso e aprendemos muito pronto e somos muito grátis ao lugar do Atlantismo há muitos anos atrás eu disse isso ao Cipriano no Estado Nacional há uns 8 ou 10 anos atrás com a situação do triátil é que o triátil não tem memória nós temos memória nós sabemos que houve um saltador em altura porque eu vi estava no Estado do Benfica que saltou mal em altura e partiu a perna eu vi eu tinha 10 anos quando isso aconteceu o Paulo Paulo que foi a mão do Pedro Paulo meu colega fantástico da Matias Santos nós vimos começou a 2013 2015 que é o teu recorde nacional saltava muito e nós ouvimos e vimos isso para mim em termos de treinador depois dos futuros agora recordistas nacionais deu muita calma em termos dos impactos dos cuidados da alimentação do gelo fazer gelo antes de doer porque eu sei que vai doer a seguir ainda ontem eu disse isso no treino mal para toda a gente a pôr os pés em gelo canela gelo mas não dói pois não mas vai doer vai doer a seguir a canelita a dor então nós temos de fazer prevenção em vez de para quem não tem memória pronto nós temos de proteger os nossos valores e proteger-os muito bem contra o burnout contra a fadiga contra as provas excessivas contra as provas completamente sempre as minhas finais as finais os vários contextos eu por exemplo eu tenho muitos no desporto escolar mas também fazem o circuito sinta também fazem o circuito federado tem que se gerir as coisas e de vez em quando dar uma folga por exemplo eu há uns tempos tenho lá uma visão em casa que é uma bíblia que é uma visão que foi uma reportagem do Mourinho então ele chamou um jogador qualquer e chamou-o à parte disse olha tu já me defendeste aqui não sei quantas vezes jogaste com o Mocaraças aqui e estavas lesionado agora vais 5 dias com a tua família de férias numa afluta de campeonatos eu estava à frente no campeonato e o jogador disse este gajo este gajo faz tudo para mim o jogador ficou com uma com uma empatia com uma ligação ao treinador porque o treinador percebeu que agora vais com a tua família que é a coisa mais importante apesar de eu estar no clube da Liga Mundial essas são lições que os treinadores têm que aprender não só do do Mato de Vejeve da fisiologia da programação do treino mas são lições humanas porque o atleta é um ser humano e às vezes passam dificuldades e tem que se tem que estar atentos a esses promenados para saber puxar os atletas ao máximo numa altura mas também depois dizer não agora vais à discoteca 3 fins de semana podes ir à discoteca agora nesta altura depois não podes ir à discoteca sim sim também em conversa com aquelas pessoas que há bocado estava a mencionar a sensibilidade que me estava a transmitir de saber ouvir e saber as necessidades do atleta bate em certo com uma característica com duas características que essas pessoas o descreveram porque eu pedia como é que vocês descreveriam o professor Paulo Barriano três ou quatro palavras mas havia duas que foram em comum super entusiasta com o atletismo óbvio e super humano uma das pessoas mais humanas que eles conheceram e estava a ouvir e não podia concordar não podia concordar mais acha que isto é importantíssimo para ser um bom treinador não é evidente é evidente eu trabalho numa zona que é uma zona criativa eu trabalho aqui em Sintra e a Amazônia em termos dos jovens passa muitas dificuldades e eu também passei muitas dificuldades o atletismo ajudou-me muito com a formação dos treinadores que passaram por mim e de uma forma ou de outra ajudaram-me a crescer como homem como pessoa e agora vejo-me muito nesse papel não só eu posso ter a felicidade de ter os atletas que tive e formei e continuo a formar pronto mas isso são capacidades intrínsecas do atleta mas não me custa nada dar um toquezinho em termos humanos para eles perceberem que eles depois também poderão ter porque o atleta pode não ser só pernas nós fizemos o gesto o gesto do atleta do triatlo agora do irmão que o irmão bloqueou no triatlo e nós temos exemplos assim nos jogos olímpicos eu acho que o atleta caiu há coisas que marcam-nos a própria situação do brasileiro em 2004 acho eu não sei do maratonista brasileiro que foi agarrado por não sei quem e deram-lhe agora a metade e o Flamengo não tem raiva é uma coisa uma coisa absolutamente assustadora e depois conseguimos também do atletismo nacional convivemos eu convivi com o Rosa Mota apesar de não ser do circo mas fui aos europeus de Splint convivemos com o Rosa Mota mas se é mais uma atleta de uma coisa de uma simplicidade há uma irmã para toda a gente ninguém anda ninguém me espera eu por exemplo era professor na Lusófona e gostava imenso do Domingo Castro e do Diniz e estava a lançar a dardo para uma cabeceira do campo metade da cabeceira de salta altura e que estava a raral estávamos ali a picar o dardo ali muito constrangidos e passou uma moça que era uma barrarista para que o Sporting tinha nigeriana quem está o merengue o que eu diz é quem está a realizar nós nunca passamos à frente o raio da nigeriana vou dizer assim mas sem sem chauvinismo nenhum mas o raio da miúda passou-me à frente dos meus alunos todos e eu para aí ninguém lança e tal assim passa-me o Domingos Castro na altura o Domingos ou Domingos já não me lembro ele tinha feito de lebre aos 10 mil metros à hora só que entretanto o gajo estava tão bom que bateu o recorde não sei de onde foi e o gajo passa para o pessoal desculpar estamos aqui a passar atrás porque ele teve o cuidado de passar por trás e ainda pediu desculpa para passar por trás claro que eu parei a aula e disse olha vocês viram o que é que aquela cara faz 14 segundos e está lá as barreiras fez passou à frente do lançamento do Dado só para marcar a posição da surda do Sporting e em vez de ir pela pista 8 por fora atravessou o bravado para prejudicar toda uma atividade nós estamos ali a trabalhar não estamos a brincar houve uma pessoa que me disse os atletas de grande nível são tão acessíveis agora aqueles que não estão no topo mas estão lá quase esses podes falar que eles não te ligam nenhuma mas os outros os de topo mesmo esses aí são muito acessíveis depois claro dentro do Benfica aconteceu isso e aprendemos muito com o nosso neve com o Marco Fortes deram-nos muita força em termos da formação e palavras pequenas conversas tínhamos e sentimos isso e apanhámos muito balanço e os atletas se acreditavam e trabalharam muito e subiram o seu nível e hoje são atletas fantásticas estão indo a primeira liga nacional e internacional até mesmo cujo do topo basta algum conselho que dê para alguém claro evidentemente é uma motivação é um compartilhar de experiências porque eles já passaram por isso tiveram na Forja também foram os japonistas também foram os júniores e são lições e mesmo a nível da federação deveriam quase implementar um código porque muitas vezes eu apanhei os gás faziam estágios eu geralmente não caí aos estágios porque tinha muitos atletas a se treinar e depois apanhava-se os estudantes no estágio e às duas da manhã tive a fotografias os estágios não são para estar às duas da manhã porque senão não são estágios isso é gastar dinheiro e não vale a pena depois não se apanha a mensagem global do estágio se calhar até são para estar às duas da manhã porque os muitos são novos e depois para a tribo do outro dia se calhar também para o atletor ser um bocado agressivo porque é necessário também esse convívio mas é necessário para as coisas serem mais objetivas e mais rápidas de atingir e para se conseguir os objetivos mais rapidamente e para meter o alto nível mais rapidamente porque é diferente portanto chegar ao alto nível aos 24 do que chegar aos 21 aos 22 anos aos 25 aos 26 anos e nós já aprendemos muito e pronto as coisas estão aí vamos lá ver com estas épocas que vem aí este trabalho na escola exemplar como eu já referi não tem algum receio que as pessoas eu tenho quase certeza que isto já acontece as pessoas catalogam o professor Pablo Arreana como treinador de formação é bom para os jovens mas se queres dar o salto escolhe outro é pá isso é o bocado quando tu disseste tinhas falado com algumas pessoas que as pessoas não percebem a mensagem e os atletas também não é pá é evidente que eu não consigo arranjar patrocinadores trabalho tanto eu não tenho tempo a procurar os patrocinadores não tenho tempo tenho tantas coisas para fazer os contatos exatamente eu não tenho tempo para isso o treinador eu como treinador não tenho tempo para isso já estudo muito pouco é pá eu já estudo muito pouco é pá não tenho o poder dos contratos não tenho amigos amigos no atletismo não tenho amigos no atletismo não ando agarrado a ninguém é pá eu gosto essencialmente de trabalhar é o que eu gosto de fazer é de trabalhar e fazer ver os atletas que trabalhando conseguem resultados é pá e pronto e alguns de nós perceberam outros perceberam mais tarde outros andaram a brincar e depois perceberam é pá pronto mas fico um bocado chateado às vezes é preciso vir um treinador da Rússia ou não sei de onde nós tivemos de falar isso e mesmo o Fernando Pereira uma vez disse-me isso Marisa de Ação foi estagiado para o Algarve e estava lá uma saltadora julgo que era uma saltadora russa e a Marisa de Lula se treinava com a Aira e tal não sei quantos e depois de repente a Rússia lá falou um bocadinho que era muito fechada perguntou o que é que ela fazia disse que ela fazia saltadora ah então saltadora é altura eu tenho que perder 6 quilos mas o Fernando Pereira dizia a atleta e a atleta nós como portugueses parece que não chegamos lá não somos suficientes bons para dizer isso porque também andamos à procura do nosso caminho ninguém tem o saltador de 2 metros e tem que dizer assim ainda não conseguimos fazer ninguém tem esse ninguém tem essa essa cara percebes então eu sou um treinador de formação está bem está bem há quantos anos é que ninguém corre para 2, 3 ou 8 anos e há quantos anos é que ninguém faz 2 metros e 20 em altura aos 23 anos aos 22 anos por isso é que o Paulo e o Tiago bateram recostos nacionais salte à altura epá agora eu não venho a trabalhar para Lisboa eu não quero trabalhar em Lisboa porque perco horas da minha vida que eu não estou a trabalhar estou em 19.19 sinceramente eu não venho para Lisboa eu trabalho em Sintra e é uma pena não ter mais condições em Sintra porque senão o trabalho não teria sido este teria sido muito diferente para melhor é evidente que era para melhor porque eu continuaria a fazer a rel eu continuaria a não fazer o Tartan porque os outros pensam que eu não vou a Tartan porque não tenho Tartan eu não vou a Tartan porque não quero treinar em Tartan porque o treinar em Tartan faz mal porque toda a gente no mundo faz isso as australianas correm na relva a Sali pensa que só a partir não sei de onde é que sai da relva para o Tartan os jameicanos também mas não os tugas andam todos a bater os pés no Tartan fantástico eu preferia ter um bom campo de relva mas um grande campo de relva como quando eu fui à Irlanda ou em Londres ou não sei onde um bom campo de relva com um ginásiozinho de lado uma estrutura coberta mínima do que ter a pista da relva eu há bocado introduzi esta esta questão de as pessoas catalogarem-me como treinador de formação como de formação de jovens porque eu fiquei naturalmente triste quando soube que A que B que C deixaram de treinar consigo exatamente o que é que se dá a passar bem compreendo que as relações evoluem e podem deteriorar exato quem é que diria que agora o Nelson Nebra e o professor Juliense não iam continuar juntos até o final da carreira ontem também houve uma publicação da Irina Rodrigues que deixou de treinar com o professor Paulo Reis não sabia vai passar a treinar com o treinador da Tereza Machado ah o Julio Sineiro olha não sabia não sabia e eu ouvi estas notícias fico triste não sabia por acaso já pensaria eu vou deixar de treinar atletas e vou esperar que eles deteriorem ou não um símbolo de treinador não sei da onda olímpica e depois espero as pessoas parece-me sem falar nos casos específicos mas nós temos que meter a mão na massa alguém tem que meter a mão na massa e não posso ser só eu os treinadores os bons treinadores têm que meter a mão na massa não podem dar a espera que os outros metam a mão na massa e as relações se deteriorem as faltas de condições e as faltas de patrocínios e depois ficar sentados no estado nacional à espera que cheguem atletas os poucos que lá chegam os poucos que lá chegam que se contam pelos dedos nós temos um Nelson never delito mas depois não temos uma segunda linha nós temos dois atletas ou três em altura bons mas depois não temos a segunda linha não há a segunda linha não há retaguarda não há plano B eu não sei se alguém já percebeu isso algumas disciplinas têm o plano B há o primeiro há o segundo mas nós temos um atletismo que é um atletismo de primeira linha não temos a segunda linha não temos profundidade e essa profundidade é preciso as pessoas meterem a mão na massa é preciso dar condições às pessoas é preciso para depois sentir que há uma subida do latismo eu nunca gostei das marcas de top as marcas não é Cinex eu ia dizer Cinex mas é aquelas marcas que aparecem mas não há uma base de resultados e os atletas é a mesma coisa é muito bom ter o Nelson mas também nos fazia falta ter mais atletas aliados a 6,50 a 6,70 para depois haver algum deles a 6,70 que subisse aos 17 metros e neste momento o triple salt é um exemplo mas há outras melhorias e tal o Nelson termina e temos atletas a fazer 15,17 é uma diferença brutal mas pronto isso é uma prova é um triple salt e também não podemos não podemos negar o Nelson Leopold só porque o Nelson é um atleta extraterrestre mas temos o atletismo tem que ser também pensado não pode ser só correr e não tem que ser pensado por pessoas que depois também nos dêem pistas às pessoas que estão no prato e nos dêem ajuda às pessoas que estão no terreno para nos levar para determinadas situações por exemplo a situação do Raposo Borges com a escola Salto Convara que foi um trabalho fantástico durante eu vou dizer 10 anos se calhar foi mais pois eu vou dizer 10 mas se calhar foi mais mas estás a ver há 10 anos a pessoa ele empenhou-se ali de uma forma diária biária loucura completa sobre o atletismo quando não havia condições exatamente quando não havia condições mas é que a questão é que alguém tem que fazer esse trabalho agora porque senão daqui a 10 anos não vamos ter estes salvadores porque depois acaba por não haver o plano B mas aí tem que se pensar nas coisas e tem que se preparar e tem que se dizer não aqui vai haver aqui um centro em Corujo e vai por cá ali 3 minutos bons tem que haver um centro ali tem que haver apoios mas apoios mesmo práticos mesmo que levem as pessoas a irem à pista porque senão as pessoas não vão à pista para já não há pistas depois também as pessoas não vão à pista e estão fechadas e tem que se pagar para entrar na pista e tem que se quebrar esse ciclo tem que se quebrar esse ciclo esse ciclo negativo a falta de profundidade também não pode estar associada digamos assim Benfica tem um projeto espetacular há 4 anos atrás 6 anos atrás que tem vindo e há bocado estava a falar vão contratar 3, 4 para a mesma disciplina e eu pergunto porquê? mas vão e isso dá alguma segurança aos atletas mas não terá o Benfica ou outra equipa a dar antes do atleta merecer sei que as condições não são não são a questão ali a questão ali é que por exemplo nós integrei algumas equipas do Benfica e depois falávamos disso e pá não e tal vocês trouxeram 8 francos aos 100 metros mas é que dos 8 os 8 eram bons e nós não sabemos quem é que vai dar o salto estás a perceber? se nós não levamos os 8 a minha aposta muitas vezes é na onda vão todos em onda eu sei que vai haver um ou dois que vão fugir da onda e aqueles vão ser gostados só que eu com 2 anos antes de conhecer não sei eu não sei se o Benfica só apostar-se o Benfica vai apostar em 1 condições fantásticas mas aposta naquilo só depois o Benfica partiu a perna casou a miúda engravidou tem que estudar para a Évora vai estudar para não sei onde estás a perceber? nós estamos sujeitos muito a isso nós atletismo treinadores até os atletas a relação com os atletas e com os grupos de treino e muitas vezes sofremos isso temos um projeto ideal eu sei que daqui a 2 anos e os 2 anos numa entrevista ou numa situação já não é já não é aquele projeto deixou de ser aquele projeto e passou a ser outro de maneira que há sempre um aspecto muito aleatório quem realmente é que vai dar o salto nós sabemos alguns Chuva Caldeira em Juvenis em Juvenis já era muito bom o Nelson Nebra atletas Fernando Ribeiro Suzana Feitor em Juvenis foi campeã do mundo atletas que logo aos 17 anos são são elite mundial e depois é uma continuação só é só depois estamos sujeitos às lesões deles na preparação mais acelerada como toda a gente há lesões e não foi o europeu aqui mas no ano a seguir está nos Jogos Olímpicos e tal são projetos completamente ganhos já à partida mas há muitos projetos que se constroem muito devagarinho muito devagarinho muito politicamente e depois mais tarde é que dizer o gajo é fantástico havia de ver o meu aos 15 anos porque aos 16 as coisas não eram simples não tinha hábito de trabalho não treinava nem sabia o que era atletismo faltava às provas tudo o que nós nem consideramos em termos federados nós somos amantes do atletismo gostamos do atletismo e comportamos como amantes do atletismo e pronto e lutámos muito para estar no atletismo de alito lutei muito não era um miúdo muito bom mas andava ali na luta a tentar e tal mas tinha que ser com disciplina e com treino e as coisas às vezes há minutos nós vemos os miúdos aos 23 aos 24 aos 25 e não percebemos vemos a fotografia mas não vemos o vídeo e o vídeo é muito importante ver o que é que eles faziam ali e ali e vemos que eles não eram assim tão bons e que depois foi um trabalho foi um trabalho da equipe técnica e deles e os livros chegar a níveis muito elevados eu estava a falar desta questão porque do dinheiro e dos salários porque como se fala muito no futebol as estudantes estão a ganhar muito deviam receber por objetivos e de facto eu concordo para o futebol e para o atletismo porque não estamos a dizer vais ganhar 400 euros por mês e vamos ver como é que isso corre estamos a dizer vais receber isto se atingias isto se atingias este nível vais receber isto isto vai fazer com que o atleta tenha ganha tenha vontade será que esse era o caminho ou uma vez estive no congresso do congresso de atletismo juvenil em Poupal e teve cá o presidente da federação o Júlio que era o presidente da federação de espanhola e ele falou 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 mas e depois um técnico português e perguntou tem as pelas as pelas é as pesetas porque os juvenis ganham o campeonato e os treinadores também ganham o nome quando o atleta é medalhado no campeonato e os juvenis começa a ganhar uma bolsa bolsa essa que nós não ganhamos ou só ganhamos quando temos um atleta não sei onde um nível invadíssimo cá em Portugal e essas bolsas são importantes para dar a estabilidade ao atleta para dar condições ao atleta eu ainda agora estive numa reunião na alta do milhar há duas bolas no Sinais eu tenho 30 na minha escola tenho 8 barras olímpicas na minha escola é pá é que sem condições é impossível um centro de treino como o alto do milhar é um treino imenso atletas de alta qualidade não pode ter duas bolas no Sinais não pode porque depois as pessoas não conseguem treinar e têm que estar à espera da bola do Sinais ou então vão mais cedo para o treino para roubar a bola do Sinais isso não faz sentido há coisas que estão na base do treino e eu costumava dizer isso quando o Nelson era feito medalhado o estado nacional estava a ser construído estava a ser destruído à pista e ele treinava na alta do milhar e as medalhas custam milhar não vale a pena dizer que não custam milhar as medalhas é um investimento as medalhas custam milhar sem dinheiro só que depois também vai ser uma coisa boa levar o Nelson Neva à escola fazer uma conferência para os miúdos para turmas difíceis para os miúdos se reverem nisso o Nelson Neva treinava na escola da ramada num campo atrás num campo de futebol que era o género de uma pista de terra abatida ele há não sei quantos anos fiel na escola eu quando vi os meus condições vocês têm muito melhores condições do que eu tinha na escola eu vou quase 200 sapatos tenho que dar 200 sapatos de bicos na escola mas as condições não fazem tudo foi o que aconteceu em relação aos seus anos de menino que apesar das condições nós com muito trabalho sem pista sem nada com uma escola com um campo de futebol completamente desburacado e com um pavilhão eu treino nessas condições e depois tenho um parque onde eu corro que é um parque que é uma pista oval fizeram uma pista há muitos anos atrás que eu descobri uma vez estava lá de cigarra lá com o meu filho fui lá passear e descobri que a pista tem praticamente 200 metros tem 200 metros na zona intramédia e muito semelhante à configuração da pista coberta permitiu-me fazer um trabalho de séries trabalho de velocidade faço lá esse trabalho na escola era difícil podia fazê-lo mas é muito difícil e simula um pouco as condições da pista tem uma desvantagem que é alquaterão e claro o treino no alquaterão é horrível mas contrabalançamos com o treino em terra batida treino em real e vamos fazendo as coisas ter-se feito as coisas com muito cuidado e às vezes não é com a carga que eu queria ter porque não tenho a tal situação da terra batida perfeita ou da real perfeita porque senão poderia aumentar o volume de treino para evitarmos tudo com muita sensibilidade não são dados científicos mas foi com a minha sensibilidade e perceber até onde é que os jovens podem ir e a papel do terreno como é que está as canelas está tudo bem podemos fazer mais duas fazemos mais duas olha nunca fizemos isto já fizemos isto olha esta intensidade para perceber até onde é que eles podem ir porque eles têm dado o resultado ou pelo menos têm dado o resultado que têm dado se calhar podiam dizer que eles podiam ter saltado dois metros até que de altura pois podiam mas também podiam ter partido a perna como o Pedro Paulo como o Paulo Paulo ou podiam ter feito marcas mais rapidamente aos 800 mas também podiam ter tido rupturas de tendões e não sei quantos isto é o que é foi o que foi é o que é é claro é evidente foi o que foi é o que é foi o que se conseguiu foi o melhor possível com muito esforço e sendo um treinador que já teve com atletas vêm bons resultados em diversas disciplinas no 100 a 1 e 1 dia no comprimento nos 800 a Marta as barreiras a Vera Flandes fez mínimos na primeira prova a primeira prova que fez na vida de júnior não fez mínimos foi o campeonato em que é que se sente que é o melhor treinador qual é a disciplina a minha disciplina que eu gosto mais é o salto sem dúvida nenhuma é a disciplina em que eu sou mais sensível e vou dizer percebo melhor e pronto posso dizer que estou acima sim que estou acima mas depois com a situação de ter treinado a Marta Pen e ter formado a Marta Pen durante 10 anos levou-me a estudar muito a menos 800 e 1500 metros e a perceber alguma coisa dos 800 e 2500 e o que eu percebia é que treinava como treinava o estado de base à altura com poliometria com musculação rápida com um bocado menos carga na musculação mas mais séries pronto treinava com muito parecida com o que treinava o estado de base à altura no salto de altura apesar de ter tido no salto de altura a salta muito mal mas na leal da câmara mas brincando muito com elastros fazendo muita velocidade muito trabalho técnico muito trabalho de poliometria muito trabalho de escadas fugindo um pouco à escola portuguesa de meio fundo que leva os atletas a fazer muitos quilómetros se bem que ela também fazia os quilómetros mas fazendo muito trabalho vocacionando mesmo para os 400 quase um treino muito similar aos 400 metros séries anaeróbicas de 250 metros séries de 150 depois o treino específico de 500 e 600 metros eu entrava nos 800 por baixo claro que é evidente percebendo a evolução dos atletas e com a fantástica evolução do Fernando Amém eu adivinhava a participação da Marta Pé nos jogos olímpicos não era nos 800 metros é evidente não é preciso ser americano para perceber isso é um assunto que me interessa bastante porque eu era muito bom iniciado muito bom como juvenil estava sempre no top do ranking em várias disciplinas mas depois passei a cena e fui um cena razoável como é que se lida com casos desses porque eu olho para o meu ano e só há 3 ou 4 da minha geração João Almeida Marcos Caldeiro do meu ano João Almeida Marcos Caldeiro mas nós sabemos isso o atletismo não é uma máquina de desfrangalhar pessoas o atletismo de competição as oportunidades são muito poucas em termos de até mesmo a própria situação do treino e das pistas e a ocupação das pistas se nós pensássemos que todas as gerações mantivessem 50% das pessoas a treinar era uma loucura as pistas estavam cheias e não se conseguia passar barreiras a saltarem a altura porque estavam lá os gastos mas o que é certo é que os êxitos e os inésitos do atletismo marcam muito e as pessoas depois também têm que tomar decisões em relação à sua vida eu próprio também em relação à minha vida em termos de atleta tinha que acabar o curso tinha que trabalhar era impossível sobreviver com o que ganhava do atletismo pelo menos dos outros lados eu ganhava mais tinha mais bem-estar e pronto e a pessoa vai atrás um bocado do bem-estar e não tinha a pressão porque o atleta tem uma pressão de riva porque se o atleta não fizer os mínimos ou não fizer a marca aconteceu isso alguns atletas foram os Jogos Olímpicos não fizeram as marcas saem da Preparação Olímpica que é uma coisa perfeitamente inconcebível a Preparação Olímpica é mais difícil do que os próprios Jogos Olímpicos há marcas da Preparação Olímpica que uma vez mostraram que quase dá para ser campeão olímpico porque o Chuba não foi ao campeonato não sei de onde por causa de um sentido mas depois com a marca que ele tinha ele tinha sido campeão não sei de onde mas estava a ter feito essa marca lá e nós temos que acreditar que os atletas vão lá tentar não vão conseguir alguns deles não vão conseguir nós sabemos que é difícil nós apontamos o pico de forma para essa prova mas muitas vezes não conseguimos eu por exemplo consegui consegui com a Marta Pen devido às capacidades dela agonistas de competitividade dela porque até nem era em questão de forma fazíamos esse trabalho em termos de programação da forma mas as capacidades de guerreira dela é que levavam isso mas nós sabemos que está deixando lá e é evidente que as tais condições fantásticas que se conseguiu o mínimo e não sei quantos depois naquele dia não se repetem o tatismo depende de condições fantásticas depende do encontrão nos 800 metros ou de uma curva mal feita ou ficou fechado há pessoas que não são que não são do meio podem pensar e tal aposentadas estão mal preparadas não estão nada isso faz parte do processo se não toda a gente ir aos Jogos Olímpicos desde o Gás do Kuwait até o Dubai até o não sei o quê todos os batidos e nós não vemos isso nos Jogos Olímpicos vemos dois ou três que batem o Reconolim um ou dois batem não sei quem 30% ou 20% bate o Reconolim 10% 5% bate o Reconolim o melhor da época é pá aquilo é uma coisa ali é uma pirâmide e é verdade há uns que são o topo do topo nós privámos com o Francis Alvicoel que é uma referência que é fantástica ali é o topo do topo o Fernando Ribeiro o Carlos Dobres pronto esses Rosa Botas esses são o topo do topo e nós já os tivemos e são uma referência para nós e orgulham-nos muito em termos de atletismo e pronto vamos tentar com estas gerações novas ir atrás desse legado disse-me que o Carlos Lobos foi a razão por ter entrado no atletismo foi a... o Carlos Lobos foi o Carlos Lobos foi o Jogos Olímpicos foi a beleza dos Jogos Olímpicos e a televisão e qual foi a sua referência no atletismo o ídolo digamos assim é pá sinceramente nunca tive para si o melhor atleta de sempre qual foi o melhor atleta de sempre é pá ou quem é porque não seriam os 4 ou 5 topos nacionais com a Rosa Mota o Carlos Lobos o Fernando Nomeiro o Fernando Dureção o nosso Nomeiro o Fernando Ribeiro é pá o António Pinto absolutamente fantásticos nós convivemos então o António ainda tem nós privávamos com ele era um gajo super um compicha fantástico eu anos mais tarde que vinha perceber a final olímpica porque minha vida eu ia jogar com esse que é o Canário e nós só anos mais tarde que vinha saber da história mas aquilo foram anos absolutamente fantásticos nos faziam sonhar que podíamos fazer essas coisas e podemos desde as condições e o apoio e a reta guarda para não ter as dificuldades depois quando acabar a carreira para podermos dizer vocês podem se dedicar e depois não vão não vão passar fome como alguns passam agora e pá nós já tivemos esses atletas e temos esse legado do atletismo e os atletas têm que têm a perceber isso que é que há que há que houve em 1970 e 1980 que houve Anissete Simões que houve Zé Senas que houve atletas absolutamente fantásticos e que não tiveram um desempenho fantástico tiveram porque havia dois ou três que eram da elite mundial que os taparam de uma maneira terrível o Lopes o Mamet eu ainda ontem estive a ver o João Campos pois completamente mas pronto esse é o nosso lugar e temos de ser muito orgulhosos desse lugar eu tenho visto algumas situações do professor Jorge Vieira do presidente da federação e ele faz essa força demonstrar essa força nós não temos que ter vermelho do atletismo de andarmos a correr na estrada não somos quianianos mas também não temos problemas não temos problemas que nos chamem quianianos porque muitas vezes a não e tal o mínimo da patinagem ou da natação ou da ginástica aquilo é tudo muito mais é muito mais giro é muito mais equipamento e tal e amato do atletismo somos os gajos da estrada e tal os ténis ali e tal agora o running não o running agora é só é só fitas e luzes na cabeça e mais equipamentos mas não não temos que ter vergonha do atletismo e daí também um bocado o meu lado humano é um lado só não é só das pernas dentro da musculação é dizer que há um sentido para o nosso atletismo eu gosto de abraçar umas causas e foi por isso também que eu quando comecei a citar na escola não tinha material nenhum não tínhamos nada nada íamos às provas era uma autentica desgraça então levava-me a estar aí a tudo e mais alguma coisa e pronto e depois as coisas começaram a desenvolver e começaram a acreditar em nós o professor Corosta com a Câmara deu-nos uns apoios depois fizemos aqui em Sintra um projeto fantástico que eu até já tinha pensado em falar aqui nesta intervenção que era um projeto que unia a Câmara com as escolas todas de Sintra em todas as modalidades isso havia turnéis em todas as modalidades onde nós participávamos por exemplo eu ia ver um um torneio de vôleibol mas no torneio de vôleibol eu via dois para o salveador foi assim que descobriu pronto e depois vi o não sei que o torneio de Badminton mas espera aí olha aquela miúda dali e tal e pá íamos às escolas e às vezes até na bancada havia outros miúdos que estavam a assistir e nós com o professor é de que escola estás a brincar nós somos campeões nacionais de atletismo começava a conversa aí e mandávamos assistimentos assim e pá eu continuo a receber todos os dias recebo três telefonemas cinco ainda ontem e hoje de manhã já hoje de manhã já me ligaram dois ou três pessoas a dizer que têm miúdos para me mandar e pá e depois juntam-se miúdos fantásticos e depois é porta aberta não posso parar nós não podemos parar é um pouco a mensagem do professor ministro para era ligar levado ao treino à escola e pá feriados férias não podemos parar pá treinos midiários muita brincadeira muito voleibol mas é um voleibol batidinho muito basquete mas não é um basquete animalesca é tudo sempre a dar o máximo e pá com faltas com bola não para a bola está fora segue faz batota que isto aconteceu no jogo e pá tudo muito nesta lógica da atividade física muito intensa e pronto foi um sistema que eu criei tem feito umas coisas giras aí pronto e temos metido alguns milímetros de alto nível sim e tem servido o Sporting sim neste caso eu sempre fui ligado ao Efica e surgiu esta oportunidade surgiu esta oportunidade de estar ligado ao Efica queriam dar mais condições ou é não é complementa-me o trabalho complementa-me o trabalho até porque nós começamos a ter uma dificuldade em termos de apoio de levar os munitos aos nacionais pois eu tenho tantas e tantas mãos que nós não tínhamos dinheiro para fazer uma despesa o nacional de jubil o nacional de jubil a 10 a 10 era uma despesa incomportável com hotéis com comidas com um pequeno almoço não sei quantos de maneira que juntou-se o útil ao agradável e fazemos a ponte fazemos a ponte entre o escolar e o federado Agora para terminar duas perguntas uma é tenho a certeza que todos os dias ou todas as semanas dá conselhos aos seus atletas qual é o melhor conselho que já deu ou o melhor conselho que já ouviu? O melhor conselho que eu já dei foi quando eu treinava o Paulo e o Tiago e a Marta e outros e o José Pedro eu soubesse o que eu sei o que é que eu treinei e o que é que eu consegui por isso é que eles também saltaram mais do que eu saltei porque eu sei o que é que eu treinei e onde é que poderia aprimorar onde é que poderíamos aprimorar e tinha ideias para eles o treino que eu fiz com eles infelizmente foi abortado mas não estava nem no princípio porque há tipos de trabalho que eu não pude fazer com os atletas que eu treinei pronto não pude porque eles deixaram de treinar comigo porque deixaram de acreditar no sistema porque treinavam com miúdos mas eles também se esqueceram que também foram miúdos que eu costumo dizer isso mas o melhor conselho que eu disse é agarrem-se ao treino vocês têm talento já conseguiram alguns atletas na altura não eram os atletas que depois hoje mais tarde vieram conseguir e agarrem-se ao treino descansem comam bem uma boa alimentação porque qualquer criança hoje qualquer miúdo sabe o que é uma boa alimentação e uma má alimentação e os cuidados que tem que se ter em termos da massagem do gelo do álcool das vitaminas da suplementação qualquer qualquer embergo agora que está no ginásio sabe isso um atleta de nível nacional também tem que saber isso não é só pernas não é só ginásio não é só ir fazer fartlek de maneira que o melhor conselho que eu dei a eles foi agarrem-se ao treino vocês têm imenso talento foi uma altura eu falei com eles e eu sabia o que é que tinha ali a nós eu costumo dizer isso não me peçam para fazer 10 anos nem músicas que eu sou morro para a hora do criatismo não se metam comigo quando eu vejo um puto aos 10 anos lá ao voo e vejo o miúdo correr eu preciso daquele gajo aquele gajo tem que vir treinar porque aquele gajo era muito bom e eu tenho miúdos desses eu já tenho na calha miúdos fantásticos que estão no processo já estou um bocado cansado mas estão no processo não tenho a vitalidade de outros anos mas não tenho o sonho de outros anos como tenho porque eu com o Goody tenho uma camisola que eu parei há muitos anos e então era uma camisola do Euro de 84 da Danone e então eu tenho lá camisola e era a minha camisola e da um Goody e a camisola atrás diz Jean Rave e um dos meus sonhos era que a minha escola fosse uma das milhares e não a milhares mas neste momento tenho muito orgulho quando falo digo a minha escola é a milhares do país porque eu tenho que me dar a mal que estou aqui 700 euros mas eu não te falo nem aceito o financeiro e os outros aceitam o financeiro os meus são todos formados lá é tudo treino lá tudo e se perdemos por um ponto fizemos um trabalho fantástico continuamos a ter problemas de droga na escola continuamos a ter problemas de violência na escola hoje hoje em 2016 continuam a ser professores preciso professores na escola pessoas que motivem os jovens porque os atletas deixam de olhar comigo também vão ter os filhos na escola e se não houver professores fantásticas na escola os filhos de hoje não vão ser tão bons contos quanto podem ser se essas pessoas não trabalharem na escola é na escola que as coisas passam é nas escolas que há o bullying e que há droga e que há violência e que há obesos e os jovens são usados todos o dia e esses obesos põem-nos aqui em que as reacionais não são muito preso se eles quiserem treinar se quiserem continuar a ser obeso não há nada a fazer agora se alguns eu falo com eles e digo pode-se fazer aqui umas coisas giras olha aqui eu não te vou dar hipóteses já viste o peso pesado eu sou o pior foi o meu aluno o gajo do peso pesado foi o meu aluno vê-te bem com quem que estás a meter e alguns meninos vêm e vão tornar comigo e a obesidade deixa de ser um problema e depois a mim está resolvido o problema não é o problema ganhou 20 quilos mas como é que uma pessoa ganhou 20 quilos vais perder 40 e eu vou-te dar 60 ainda vais ficar mais 20 quilos mais 20 quilos pesado depois o problema é esse mas fica com o corpo em dia e com uma autoestima fantástica e vai para a vida e lançar não temos aí os casos giros é a vivência dos minutos eu sou professor na escola eu trabalho na escola nunca tive hipótese de indicar o atletismo a full time e foi a via que pronto eu arranjei se tivesse arranjado outra via ou me tivesse andado depois meu amigo eu agora tenho aquela me deram-me esta facilidade no dia 1 de setembro esta loucura que me saiu esta onda a 30 metros do McNamara que foi a hipótese de ter redução completa da componente letiva não é completa porque eu decidi ter uma turma só mas é uma redução fantástica para me dedicar mais ao treino e essa redução se tivesse vindo há 5 anos há 10 anos atrás as coisas não teriam sido assim as coisas teriam sido completamente diferentes porque para além do apoio que eu já dei aos atletas de treinar às 5 da manhã e às 6 da manhã e aos não sei quantos teria podido descansar mais e dar mais apoio e agora tenho mais tenho mais tempo a preparar as coisas arranjar material a preparar coisas contactar empresas arranjar patrocínios falar com não sei quantos e pronto estou mais disponível para o otantismo de alto nível por outro lado a escola também ganhou uma participação fantástica a nível do desporto estuário fazíamos esse trabalho fomos nós que inventámos o conceito de manúntimos que era o centro de formação e nós temos responsabilidades para com as escolas de cintra as escolas de cintra podem mandar lá os minutos podem ir lá treinar a minha escola porque eu tenho horas em que estou para receber vai haver marcações online e tal e plataformas já não é preciso telemóveis nem um e-mail agora há uma plataforma online e então e essas escolas podem beber um pouco do otantismo temos algum material pronto vamos chamar de eleição material um pouco diferencial de outras escolas e as escolas em vez de ir fazer futebol ou surf ou orientação podem ou multi-atividades escalada podem fazer o otantismo estamos a vender isso estamos a lançar essa ideia às escolas irem lá ou eu ir às escolas e pronto e depois se houver alguma ideia em termos de captação de algum miúdo que queira fazer é juntar o útil ao agradável ninguém anda a pescar ninguém ninguém anda a roubar ninguém porque às vezes as pessoas às vezes dizem-me isso é pá então já estás aí é pá não as coisas os sistemas desportivos têm que ter uma base há um ensino primário logo no ensino primário quem tiver acesso aos alunos no ensino primário vê logo que há muitos têm uma capacidade fantástica basta jogar apanhada com R e perguntar quem foi o último miúdo a ser apanhado esse miúdo como joga mais vezes todas as vezes ele treina mais que os outros porque os outros são apanhados e mora esse miúdo continua a treinar mais é um recado de seleção natural e esse miúdo cada vez é melhor os outros cada vez param mais cedo e esse miúdo continua a correr mais esse miúdo é o que nós vamos tentar apanhar antes que ele vá para o futebol ou antes que ele vá para o handball ou antes que ele vá para a ginástica estamos ligados ao tatismo como podemos estar eu também não faço só esse trabalho com o tatismo por exemplo se eu vir o miúdo que trabalha muito bem no handball tem uma capacidade acho que és um talento devias fazer isto procura aqui este professor ou aquela escola e o projeto do desporto já permite isso muitas vezes a Manta fala do desporto as pessoas têm muitas dificuldades há pessoas que são contratadas e caem numa escola e chegam lá no horário e dizem mas vais ter vôleibol mas eu sou professor e não tenho prazo nunca dei vôleibol na vida imagina uma dificuldade este ano imagina aquela escola tem dança e cai lá o Paulo Barrigana e o Barrigana vai dar dança vai que vai ser um horror a menos que seja uma dança tribal mas pronto e há professores são bocados essas escolas e são obrigados pelo horário porque a escola é uma escola que há 10 anos faz aquela modalidade e quer manter aquela modalidade e aquilo não vai dar nada porque o professor não tem a sensibilidade não tem o galã não tem os conhecimentos não tem a afinidade com aquela modalidade e o desporto às vezes tem essa dificuldade noutra altura não tem o Fernando Pereira tem o Paulo Barrigana tem o Gessa tem o Pompeu Castro pá tem uns uns craques tem uns craques aí pá que com duas brincadeiras uma piada umas barrarinhas uma não sei quem um salto em altura com a palavra certa na hora certa motivamos os miúdos não motivamos às vezes entramos naquela coraça dinamizamos os miúdos e as coisas funcionam e depois de repente fazemos assim umas coisas um bocado diferentes dos outros mas eu respeito muito esses professores e nós temos que dar apoio essas pessoas não é criticarem é dar apoio porque por um ano pode entrar um miúdo na escola deles que seja o Francis ou o Nicol é porque o Francis andou na escola se alguém tiver os olhos abertos vamos agarrar esse atleta ou então não vamos agarrar e dizemos que as pessoas na escola não trabalham e não sei quantos mas as pessoas na escola como eu tive hoje manhã andavam no meio desta areia miúdos a baterem-se 30 miúdos a baterem-se uns aos outros e nós lá no meio tentamos desembolhar aquele petisco porque sabemos que a escola à sexta-feira é um bocado como o Big Brother a casa dos direitos os conflitos acumulam-se e nós sabemos isso que à sexta-feira é pronto e eu respeito muito o trabalho das escolas e defendo muito o trabalho das escolas mas não é a única via já me perguntaram em São Paulo não mas eu acho que a formação devia ser toda na escola não porque há clubes são clubes que fazem um trabalho social absolutamente fantástico e que são fundamentais na detecção de talentos na oferta desportiva não faz sentido a escola às vezes as pessoas querem ser radicais e querem que a escola faça tudo eu dou o clube faça tudo eu não preciso ainda ontem me disseram professor inventem exercícios eu não invento nada eu copio tudo o que é bom o que é mau eu não copio nada o que é bom eu copio estudei muito os treinos vi como é que o Sérgio Sérgio tem que eu o treinava fui buscar os craques como é que é os chateadores em altura mas porque é que eles fazem este trabalho e baseei o meu treino na aprendizagem não é na cópia mas é numa aprendizagem fundamentada e se nós sabemos como é que treinava o Carlos Lopes ou o Fernando Médio em treinar à altura da época da época não da época da carreira porque muitas vezes a bota pega do treino do Carlos Lopes aos 37 anos e apresenta a minutos com 10 anos isso não faz sentido quer dizer que isso é uma loucura mas há pessoas que fazem e aí nós temos que ter um pouco de paciência e calma e explicar e entrar ali naquele circuito para se tentar que as coisas corram bem para não haver tanto fracasso agora para terminar já ultrapassámos uma hora o colis foi pior foram 10 anos e qualquer coisa mas eu decidi fazer aqui uma coisa diferente que é eu dou 30 segundos para o professor se descrever ou para se apresentar eu tenho aqui o carnal já preparado para quem quiser absolutamente trabalho eu sou Paulo da Regana não pode esperar Paulo da Regana 30 segundos eu sou professor de educação física gosto muito do trabalho na escola revejo muito o trabalho na escola e tendo esse conhecimento que tenho de atletismo nunca gostei de me dizer que há só uma tese acho que o atletismo é bonito demais é só fazer os 100 metros mesmo eu quando dava aulas na faculdade eu volto a passar os 30 segundos eu todos os dias apresentava o velho e os meus alunos recusavam e a riam-se e o iam-se de prazer malta hoje vou-vos mostrar a disciplina mais muito do atletismo mas todos os dias eu apresentava o velho e todos os dias depois todos os dias a pessoa tinha razão porque o martelo é lindíssimo o peso era lindíssimo o dardo é lindíssimo as barreiras são lindíssimas a maratona aquela maratona do Carlos Lopes era lindíssima não era que é uma pena dedicar em sol ao mundo de olhar o meu atletismo porque até daí tu leste sempre a ver trabalhar em atletismo e me vejo muito as palavras não estão muito feio Eu agradeço imenso esta conversa, foi a primeira vez que nós falámos mais do que o tradicional e gostei imenso, de certeza que está uma vez por falar, mas eu espero que haja mais Um abraço, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Estou tentando